Bom pessoal, o cliente chega reclamando do carro oscilando o farol a noite e quando acelera e quando eu botei o teste aqui não estava chegando a corrente, a tensão que estava saindo do alternador não estava chegando na bateria Então vim aqui no cabo negativo da bateria, testei e percebi que estava chegando aqui a tensão e não estava chegando aqui no cabo Quando eu desconectei, olhe como está o cabo, o nível de isolamento Está com o rosão que está aqui, da mesma forma está aqui no parafuso Aqui no parafuso, tudo oxidado Como tinha sido feito o serviço no alternador há um tempo atrás O cliente achou que seria o alternador Então veio em busca da garantia do serviço do alternador Porém, para surpresa dele Outro defeito que ele vai ter que desembolsar para pagar pelo serviço E é isso aí Isso é os contras e os prós do dia a dia Na oficina elétrica Valeu pessoal Se gostou, deixe seu like O carro aqui é um Space Fox Da Volkswagen É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí